Transcrição e Legendas Pedro Negri material em nosso canal, como sempre, com o novo padrão de qualidade de convites HD e Full HD. Bom, galera, em nosso vídeo de hoje, o vídeo de hoje é uma coisa bastante legal pra vocês, é que eu resolvi comprar aí no site eBay, no site internacional, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, é... falar um pouquinho, um pouquinho sobre essa empresa, sobre essa loja virtual, né? Falar pra vocês quais produtos eu comprei, né? E, basicamente, é isso que eu quero dizer pra vocês hoje, tá? O eBay, o site eBay, é um site de comércio eletrônico, ou seja, uma loja virtual, tá? Ela é uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos em 1995, isso mesmo, pra quem achava que essa loja era chinesa, ou que era uma loja recente, não, não, ela foi fundada aí nos Estados Unidos, tá? E desde lá de 1995, da diretora de 90, né? Que tá atuando no mercado de serviços eletrônico, tá? Então, é basicamente como se fosse um mercado livre, aonde você pode vender e comprar. Então, lá tem vários vendedores, é um site global, né? Mundialmente, e serve em todos os lugares aqui do país, tá? Não só do país, como do mundo todo. E aí você pode ter, comprar, pode vender lá. Então, é um MercPlace, né? Onde tem vários vendedores aí, tá? Então, vou mostrar pra vocês um pouco do nosso computador, sobre quais produtos eu comprei, o que eu comprei, tá? Pra vocês terem noção, basicamente. Essa foi a primeira vez que comprei no site eBay, tá? Eu já comprei em outros sites aí, da internet, como o Aliexpress, Gearbest, já pelo Mercado Livre, tá? Então, a gente vai tá fazendo essa outro vídeo aqui agora pra mostrar pra vocês, basicamente, que essa foi a primeira vez que a gente comprou no site do eBay e qual foi a nossa experiência ao comprar nesse site aí, tá bom? Bom, atualmente, ela é uma das maiores empresas de serviços eletrônicos, tá? De sites eletrônicos que vendem pela internet e ela veio sendo pioneira nesse segmento aí, tá? Ela também tem as suas concorrentes como a Gearbest, Aliexpress, Banggood, dentre outros aí também, tá? Ela já está disponível aqui no Brasil, tá? Também conta com a página em português e você pode também comprar nele lá, tá bom? Então, vamos lá pra tela do nosso computador. Bom, galera, já estamos aqui na tela do nosso computador, como vocês já podem ver, tá? Então, vamos abrir aqui a nossa navegadora de internet. Estamos aqui já no site do eBay, tá? eBay, assim como você começa a pronunciar, tá? Mas, basicamente, é esse aqui o site, tá? Então, vocês já podem ver que eu já tô com ele aqui em português, tá? Caso você entrar pela primeira vez aí, cê vai dicar no Google, oi banho eu bairro, tá? É, os espaços aqui quando você entre, entre em português ou inglês, tá? É só você vir nesse global aqui e selecionar o idioma aí, tá bom? Então, como você já podem ver, diversos produtos aqui no site, tá? Então, o que é que você vai fazer? aqui logo logo que em primeira você vai ver aqui olá entre ou né antes caso tiver em inglês vai estar aqui para você entrar ou se cadastrar caso você não tenha conta você vai clicar aqui em cadastrar tá então você vai registrar e colocar seu nome sobrenome e mail senha tudo certinho tá ou então você pode continuar com o facebook ou continuar com o google tá você vai dar preferência o que você quiser tá é basicamente estipos e criar a conta basta vocês é vamos eu vou fazer alguém que já tô feito o login aqui você já podem ver já está aqui jogado na minha conta aí depois disso você vai vir aqui meu bem resumo tá você vai vir em resumo deixa ele carrega aqui basicamente é muito simples é muito prático tá e logo de primeiro vai mostrar aqui os meus pedidos tá então como vocês podem vir aqui eu comprei aqui um fone de ouvido né é o mesmo fone de ouvido que eu comprei na express né na expressão galera desculpa eu comprei na gbet tá só que lá esse fone de ouvido está em falta e é a graça deus eu achei esse fone aqui porque eu achei esse fone muito bacana um áudio muito legal tá um fone simples é mas eu achei o áudio super legal aí eu resolvi comprar novamente é diretamente no site aqui bebê tá o outro que eu comprei galera foi um conversor aqui digital tá é digital para analógico ou seja é ele vai converter que alvo digital né é cabo ótico aí tá é para o analógico que é um cabo rca tá então podem ver aqui ele vai converter é coaxial digital para o analógico tá então aqui aí vocês podem ver tem um menu aqui ao clicar aqui aqui vai estar um outro nome pré-definido ou pelo site tá basta você nomear aí tá aqui você vai vir em conta certo vamos lá pra vocês verem e você vai preencher os dados de vocês corretamente aí tá você realista demorando um pouco galera que o navegador tá dando os leds e também porque eu estou gravando aqui tá então aqui já tá minha conta bebê e se devem das pessoais se vai botar endereço preferência de comunicação tá então aqui você pode também como o site é a mesma empresa faz bem a mesma parte do grupo do paypal tá então seja pode conectar o paypal diretamente aqui tá então não tem a opção de você comprar por boleto bancário só tem pelo paypal ou cartão de crédito tá é muito legal também vocês podem ver se vai poder ver suas atividades a mensagens bacana simples tá serviço dados pessoais galera então é muito simples muito prático aí você vai poder adicionando e vou mostrar pra vocês como é que faz ali é que você pode ver o tipo da porta a copa a uma conta individual tá aqui é o nome do usuário é aí do ebay aqui a senha pergunta secreta tá e-mail telefone das tudo aqui você basta você não é tá então vamos colocar aqui vamos pesquisar pra vocês verem como é muito simples tá comprando aqui no ebay tá então tem diversos preços aqui muito legal aquele já me dá o preço já em português tá não é já me dá o preço aqui reais bom então vamos selecionar qualquer produto aqui pra mostrar pra vocês como é simples ao clicar no produto tá é como se fosse uma compra na express não muda nada tá então aqui tá o vendedor da reputação do vendedor da loja você pode salvar esse vendedor pode fazer o contato com o vendedor em outros vídeos acessar loja tá e aqui vai ter selecionar o que você quer no caso se tiver pra selecionar a cor a quantidade e aquele já me dá o preço em dólar galera entre aqui embaixo ele vai dar me dar um preço aproximadamente 18 reais e 39 centavos de acordo com a cotação de hoje hoje a gravação do dia 22 do 11 2018 tá que você vai poder comprar já ou então você vai poder adicionar ao carrinho aqui tá então galera é basicamente isso é vou mostrar pra vocês aqui vem aqui resumo e mostrar pra vocês qual foi os produtos que eu comprei tá então no caso aqui o produto que eu comprei eu comprei no dia 26 tá comprei no dia 26 é do 10 ou seja 26 de outubro de 2018 tá recebi o código rastreio no dia 27 28 29 no máximo esse aqui foi no dia 27 ou dia 28 recebi o código rastreio tá então é basicamente isso tá você clica aqui você vai ver algumas informações tá você não consegue rastrear por aqui você vai ter que ir por outro site rastreio que é o 17 tá aqui tá você vai poder rastrear por esse site aí certo e basicamente é isso vou abrir pra vocês aqui os links né os produtos que eu adquiri tá esse aqui foi um produto com valores bem abaixo bem pequenos mesmo que eu queria fazer um teste tá é como eu tinha comprado na express tinha comprado na gbet mercadolivre tá já comprei na americana já comprei no set do extra no ponto frio tá é um filme pelo que não lembra de chover no tal não sei porque você não é só americanos só tá então é basicamente a gente está fazendo uma série de vídeos aí de site de importações tá deixa só é ele carrega aqui pra mostrar pra vocês aqui vamos fechar isso aqui pronto que já está o produto carregado vocês podem ver aqui o fone tá ao você descer aqui você vai ver todos os detalhes do produto aqui para os selecionados aqui você vai poder ver as características do produto certinho tá você vai poder ver também é a discussão aí tudo certinho tá vamos descendo aqui e basicamente é isso vai ver as fotos aí do produto aqui também tá então vocês podem ver aqui do lado está o frete grátis a estimativa aqui tá então vocês podem ver que a pagamento via paypal visa mas não aceita por enquanto aí boleto bancário tá então aqui tem devolução de devoluções tá basicamente é isso não pega garantida então é basicamente é isso aí que eu queria trazer pra vocês era este vídeo aqui vocês falando um pouco sobre a nossa compra pela primeira vez no site do ebay e bem é não sei como é pronunciar e aí tá como vocês queiram chamar tá bom então vamos lá para dar as considerações finais aí pronto galera como vocês viram essa foi o nosso é basicamente um preview aí né produtos que a gente comprou nesse site do ebay e ebay como é que vocês queiram pronunciar ou chamar tá então como falei para vocês no começo do vídeo é uma empresa aí dos estados unidos tá mas que está disponível globalmente e principalmente aqui no nosso país no brasil tá então aí é basicamente como vocês podem ver tem produtos excelentes com preços bem abaixo do mercado bem interessante mesmo e vale a pena você fazer um teste aí tá lembrando de vocês é não comprar produtos muito caro é certo comércio vocês quiserem começar a fazer importações aí começa com produtos com valores pequenas até você se adequar tá vale lembrar também que demora e basicamente de um mês dois meses três meses quatro meses para você receber o seu produto aí tá seja qualquer site internacional que você tenha fazendo a sua conta então é esse site era esse vídeo que eu quero fazer para vocês um vídeo de preview aqui né os produtos que eu comprei nesse site lembrando que a primeira vez que eu comprei aqui no ebay é muito simples basta você criar o cadastro aí é de de dar suas informações corretamente telefone é sempre tudo certinho galera para que quando eles forem imprimir lá a etiqueta sair tudo certinho e a sua encomenda possa chegar até a sua residência tá bom então galera o vídeo de hoje ele vai chegar no fim eu espero que vocês tenham entendido e compreendido tenham gostado aí de como tá fazendo uma compra no site do ebay tá então no próximo vídeo vem trazer para vocês o review é desse produto a vale lembrar galera que o produto ele vai chegar separadamente apesar de eu comprar os dois na mesma hora no mesmo dia da pela pela mesma forma de pagamento que comprei pelo paypal como estava com dinheiro no paypal exibir comprar pelo paypal tá lembrando que você se você comprar pelo cartão de crédito lembrando que você tem que ter o cartão internacional tá vale lembrar também que o seu cartão internacional possa ser que tenha uma tarifa aí de campo para comprar internacionais tá então é o nosso review nosso produto possa ser que eu possa fazer separadamente né somente de um produto depois somente de um outro produto ou faça a mente cada um de um e depois e junte tudo no vídeo só pra ficar aí tá isso aí eu vou decidir depois tá basicamente é isso aí que eu queria trazer pra vocês nosso vídeo de hoje vai chegar no fim eu espero que vocês tenham gostado se eu fiquei é indeciso ou falar alguma coisa errada deixe aqui embaixo nos comentários para poder estar ajudando vocês aí com alguma dúvida tá bom então já vai deixando aquele joinha aí para estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para o nosso canal além do mais compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam vir é conhecer o nosso canal conhecer nosso projeto conhecer esse vídeo também para quem está querendo comprar nesse site aí além do mais pode se inscrever ative o sininho para você receber as notificações sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal tá bom vou ficando por aqui tchau tchau e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri